E aí galera, hoje o bate-papo é com mais uma candidata à Prefeitura de Alavinhas, Sônia Fontes, que foi presidente da Condé, foi deputada com dois mandatos e foi secretária de Infraestrutura e Planejamento Urbano do último governo, Paulo César. A candidata do prefeito, Paulo César, Sônia Fontes, pelo partido PSB, não é isso? Certo. Então, Sônia, seja bem-vinda ao meu canal. Para começar, se apresente ao pessoal, quem é a Sônia Fontes? Bom, boa noite, meus queridos amigos. Primeiro, agradecer essa iniciativa maravilhosa de, através do canal de Giane de Crédito, a gente poder falar para vocês, conhecer melhor vocês e vocês me conheceram. Essa oportunidade é única, principalmente quando a gente se refere à cultura, aos movimentos culturais, e a gente só tem que agradecer. Bom, eu sou Sônia Fontes e a Alavinhas é muito conhecida pelas obras de infraestrutura, mas também pela transformação que a cidade teve desses últimos anos e, principalmente, por conhecer a cidade em todos os seus cantos, arredores. Quando a gente faz planejamento urbano, a gente tem uma visão única do território. Então, isso me proporcionou, na minha experiência com a cidade, a gente também conhecer todas as ruas, as pessoas, os locais, as manifestações que elas promovem, a vida da cidade passa pelo conhecimento da cidade. Esta é a minha experiência de vida. Desde que me tornei arquiteta, funcionária pública, iniciei na prefeitura de Salvador, eu sou de Salvador, mas tive uma experiência larga, sempre na prefeitura, diante dos cargos das prefeituras e próximo aos cidadãos. Então, esse conhecimento de como você ingrina e conhece a cidade é o que me faz hoje estar aceitando esse desafio. Nasci mesmo, politicamente, no berço do Centro Histórico, no Pelourinho, onde o momento da década, entre o final dos anos 80 até o ano 2000, eu sei que tive uma dedicação de parte da minha vida em toda aquela revolução cultural. Então, a gente conhece, a gente tem sensibilidade e é assim que a gente está se comportando aqui também nessa cidade. E, para mim, é uma oportunidade limpa, né? De poder, nesse desafio, conduzir os destinos da cidade, saber que parte da cidade é a alma dela e a alma da cidade é a cultura. Ok. Vamos para o conceito de cultura. O que é a cultura para você? Para mim, são todas as manifestações que emanam do cidadão, da pessoa humana, que expressam e que, a partir de uma reação de política pública, de manifestação à vista popular, se torna um incremento para a vida das pessoas. Então, quando você fala da dança, do teatro, da música, você tem que ter um nascimento do autor, da pessoa que produz, que emana na sua alma fazer cultura. E a cultura, nessa manifestação, se torna um elemento de manifestação popular, ou seja, de agregação com as classes, com as comunidades, com os eventos, e aí propaga as evoluções e os segmentos culturais a partir do que existe. Também é, para mim, uma reunião de histórias, de tradição, de costumes e de arranjos produtivos, porque eu vejo hoje a cultura com essa ideia de tudo o que é cultura tem que ser promovida, tem que ser ampliada, tem que ser exemplo, porque cada vez mais a gente sente que as cidades estão sem focos de humanização. E só quem humaniza a cidade é o futuro. Ok. Por parte do poder público municipal, quais os benefícios que os investimentos na cultura podem trazer? Nossa. Em vários aspectos. Porque quando você fala em cultura também, você fala de patrimônio, você fala de ambiente, você fala de vivência, você fala de entretenimento. Qual é a nossa proposta, na verdade? Na primeira instância, eu acho que a Lagunhas é um celeiro, celeiro dessas manifestações, só que, como você não tem um incentivo dessa conjunção do que eu falo, que é o arranjo produtivo e o conhecimento do que está acontecendo, várias manifestações acontecem o tempo inteiro, aí surge alguém que se destaca na música, isso começa a falar do início, alguém que se destaca no teatro naquele momento, alguém que tem uma vocação maior para fazer um grupo de samba de roda, ou da capoeira, ou de uma luta, mas que a gente precisa conhecer e agregar, ou seja, a gente precisa ter um organismo, que para mim é a Secretaria de Cultura, que diz assim, sejam bem-vindos, traga as suas propostas para a gente analisar, ver qual é o comportamento popular desse anseio, dessa mobilidade, e a gente poder, com isso, investir e priorizar. Eu acho que o que a gente está faltando não é, na verdade, hoje, um cadastro mesmo, um cadastro dessas manifestações, de quem está se projetando na área da música, de quem está se projetando no teatro, quem é que está fazendo a produção cultural e está se evidenciando, ou quem é que está por detrás fazendo toda a mobilidade do empresariado para promover essas coisas. É uma indústria popular que a gente precisa cada vez mais abraçar. Então, a minha proposta é a gente ver a cultura nesse momento com instância maior de crescimento. A cidade tem crescido na área do empreendedorismo, na área econômica, no desenvolvimento econômico, social, na própria extensão física, na melhoria de todo o seu tecido urbano, mas a gente precisa agora agregar a importância cultural a tudo isso. Você fez parte desse governo Paulo Sérgio. Exatamente. Você acha que a Secretaria de Cultura veio fazendo esse papel? Não, porque eu acho... E aí, eu já quero saber no que o seu plano de governo se diferencia desse. Pronto. Diferencia exatamente nessa correção. Eu sei do que nós fizemos, o governo Paulo Sérgio fez e nós conseguimos valorizar muitas coisas na área cultural. Principalmente, avançamos muito na questão do cuidado do patrimônio histórico e arquitetônico. Antes, ninguém tinha a visão de que o nosso patrimônio poderia ser tão valorizável. foi um de nós, fui eu, que praticamente reuniu esse setor pela minha experiência que eu tive na minha vida pública, que a gente conseguiu engajar a Lagunhas com uma cidade histórica vista na Bahia, dentre as 21 cidades. Foi através de nós que nós produzimos um projeto de captação de recursos através do Ministério da Cultura ao Parque Histórico e aí cuidar bem e abraçar as ideias da fundação em Iracigama, das fundações que brigavam por essa melhoria. Fomos nós que conseguimos incrementar também alguns movimentos culturais, a exemplo do Transbaião com o deputado na época, mas tudo isso que eu estou falando não é o macro. O que eu sinto falta aqui é exatamente dessa conexão, da participação do Conselho de Cultura ou a importância que é uma Secretaria de Cultura e começar a eleger essa prioridade de manifestar na população que tem que se fazer cultura e que tem que se abraçar cultura. Isso eu acho que não foi feito e que eu aprendi muito na vida, mas eu ligava de uma outra parte. E o Conselho de Cultura é uma grande ferramenta. Pois é, é uma grande ferramenta. Por exemplo, eu sinto falta exatamente quando eu chego na zona rural, hoje mesmo pela manhã eu estava naquela região do Beiju e tal. Eu sei que ali tem um grupo de samba de roda espetacular, mas eu só lembro do samba de roda na hora que eu preciso de uma apresentação popular no dia do folclore e tal, mas tudo sábado eles fazem ali aquele samba com a expressão cultural natural das pessoas. Lins, Edis Lulia e tal, mesma coisa acontece em Portão, mesma coisa acontece no Riacho e tal. Então, é agregar esse cadastro que eu faço e fazer dessas manifestações realmente o conhecimento e a valorização da cidade, porque parte do orgulho do cidadão vem dessa tradição. Vamos aos projetos. Vamos aos projetos. Os seguidores querem saber quais os projetos desse governo Sônia Fontes para a cultura. Pronto. Se tem micareta, se vai digitalizar Sambuã ou lá tem outros projetos. Eu acho que quando eu falo quando eu falo de uma secretaria independente, eu destaco o esporte, engajo o esporte isso é uma nova maneira de eu ver as coisas. Pelo que eu vou entender vai separar, então? Ah, vai separar. Eu só tenho uma secretaria de cultura e entretenimento. Certo? E separo o esporte colocando o esporte junto com o esporte principalmente o esporte de manifestação amador, projeto social junto da assistência social. E, claro, o equipamento esportivo ele pertence ao patrimônio da sagradaria de administração. O que a gente vê é um pouco essa confusão. Eu sei que a mistura do esporte veio num conceito antigo em que, por exemplo, a capoeira, as artes marciais era também vista como cultura. Mas a gente precisa ser para isso. Quando a capoeira entra num patrimônio imaterial, quando ela entra como uma manifestação das nossas tradições, das nossas raízes, ela é vista como cultura. Mas ela também pode ser vista como esporte. Então, as vezes são duas formas de tratar. Isso é valorizar o que é cultura. E os projetos? Pronto. Vamos aos projetos. Pronto. Então, o primeiro, eu divido um pouco a secretaria nesse aspecto. No aspecto do patrimônio histórico e arquitetônico, que, na verdade, é a linguagem do governo federal, do Estado, e a gente precisa não fazer linguagem aqui. Nessa área, a gente vai motivar, mesmo que o recurso do governo federal, que está até hoje para ser repassado, não repasse. A gente precisa valorizar o nosso patrimônio. Isso, para mim, é prioridade. Eu sei que na região da Lagoas Velhas eu tenho um ícone do patrimônio que foi onde a cidadania foi a Igreja Inacabá e eu tenho um projeto belíssimo para isso e ele é já a realidade. Eu não vou fazer. Eu preciso ir atrás dessa continuidade que eu lutei por isso durante praticamente cinco anos e sete anos de gestão. Então, é o núcleo histórico ali, Santo Antônio. Eu, na verdade, a proposta é estabilizar a Igreja Inacabada e fazer dela um palco de um anfiteatro ao nível natural com estrutura para você ter esses tipos de eventos a nível de rappings e coisas que aconteçam mas que precisam de um ambiente fechado mas que precisam de uma estrutura na Igreja Velha. E ali é um parque só. Então, é da praça ao parque da cidade com a Igreja Velha a gente transforma aquilo no núcleo histórico de Santo Antônio. E ali dentro tem uma casa de cultura que é aquela escola municipal que será transformada na casa de cultura a cultura que vem das nossas raízes de nossas ancestrais como a palha como a cultura da mandioca como a cultura dos quilombos então eu preciso valorizar isso. depois tem um encontro que eu lhe disse a gente mistura ambiente lazer e esforço no resto do parque é óbvio que tem uma área de contemplação que as pessoas de Alagoas precisam sair de casa aos domingos então aquela velha velho desenho que você toalha em que tem mesas uma churrasqueirinha já oferecida no espaço público para dia de domingo você está ali tem alguém no campo de futebol as crianças estão no parquinho mas a gente está resolvendo cultura dentro dessa casa do homem das raízes a gente está projetando algum filme alguma coisa para a juventude a gente precisa fazer um espaço multifuncional que essa cidade careça de paz as festas juninas entram aí também nesse parque com certeza mas a festa junina entra na cidade a ideia eu já tinha pensado nisso há muito tempo mas não conseguimos por exemplo para mim a festa de Santo Antônio é uma paixão uma paixão de infância de tradução eu sou fã de Santo Antônio sempre foi tradução pois é e vem acabando e vem acabando porque a quermesse em si virou uma coisa apenas da igreja a gente precisa voltar a quermesse a gente tem uma praça com um espaço bonito mas não é a conotação daquela festa que também já algumas pessoas fizeram aí você faz as expressões só de grandes de grupos de dança não vão misturar isso com a coisa do povo lá o governo Paulo César fez uma experiência que deu muito certo que foi o São João também dos dois distritos mas do centro da cidade fez as primeiras vezes agora a gente precisa incrementar é um espaço muito bem frequentado a gente precisa rever a questão das tradições das nossas quadrilhas eu sou fã eu ajudo muito algumas quadrilhas da cidade mas a gente precisa ampliar isso são festival de quadrilha entre si são essas manifestações que estou lhe falando que a gente precisa não só cadastrar mas instigar fazer com que muita coisa também rinaça posso tentar esgotado mas vamos falar rapidinho sobre a micareta que não pode deixar de falar primeiro se vai manter a micareta ou não e caso mantenha nos oito anos do governo Paulo César só agora no último ano fez o palco do rock que foi excelente foi muito elogiado saber da candidata se pretende manter a micareta e se ter a palco do rock e não a micareta eu pretendo manter a micareta já tenho quem fez o projeto da avenida José Fivari fomos nós nós só tivemos uma contramão na verdade já no momento em que a gente fez esse projeto e essa proposta como é hoje em Feira de Santana como foi muito tempo para Caju na avenida principal tem esse projeto não dá para detalhar porque a gente não tem tempo mas está pronta o que aconteceu a gente precisava de investimentos e a gente coincidiu exatamente a mudança no momento de crise do país que crise empresarial em que as empresas locais não teriam como participar fazer essa parceria porque é um momento de risco mas que eu acredito que o país vai melhorar e que se a gente começar isso desde o início possa ser que no primeiro ano eu não consiga fazer isso mas nós temos que tentar mudar o nosso centro é muito complicado o palco do rock para mim tanto o rock como a música popular brasileira ele merece alguns destaques para nós eu adoro também uma experiência que eu introduzi no Centro de História de Salvador que foi o carnaval a antiga e a gente precisa resgatar um pouco isso tem várias manifestações talvez até em subcentros como de repente a Larinhas Velhas a gente pode fazer um carnaval das antigas como o palco do rock está no ambiente do carneirão e tal entendeu então a gente precisa voltar a pensar um pouco em todos os segmentos da cidade tem gente que não gosta da micareta né do axé e tal a loja mais gosta da música das antigas gosta do rock e a gente precisa agradar e fazer com que todos participem mas o local eu pretendo além disso eu pretendo incrementar algumas áreas da cidade que a gente precisa ter algumas manifestações eu adorava na minha juventude ter o festival da música popular brasileira de movimentar as escolas do segundo grau no ensino fundamental das crianças as crianças precisam manifestar é da criança que nasce a vontade pela arte entendeu então a gente precisa aflitar isso nas escolas você tem a educação formal pra isso aí tem uma oficina de violino tem uma oficina o coral da cidade tem as funfarras que é uma coisa vocacional da gente mas a gente precisa tornar isto realmente mais popular ajudar o que ela se mantém mas tornar esses arranjos produtivos também também vetores de melhoria na nossa economia profissional além do apoio elas precisam se manter você tem que ter um projeto de sustentabilidade porque nenhum município nenhum estado vai ficar a vida inteira mantendo todas as funfarras e a gente quer outras não quer duas ou três só não quer a municipal e a tradicional a gente quer mais a gente quer um projeto exatamente do pessoal que se dedica a isso poder incrementar nas escolas você entendeu qual é a diferença de você ter um exemplo e não ter a multiplicação disso e eu acho que isso a gente faz como aceita com quem sabe fazer quem sabe produzir arte e com o poder público ok o tempo vai embora essa foi Sônia Fontes candidata a prefeita de Alagoinhas pelo PSB a candidata do prefeito Paulo César Sônia obrigado por aceitar o convite e vou abrir um minuto para as considerações finais eu só esqueci não tive tempo de falar de duas coisas as caravanas culturais da zona rural exatamente despertando que as pessoas se manifestem eu acho num momento em que nós queremos a participação de tudo nas diversas manifestações culturais e a gente tem um espaço maravilhoso que é o parque de exposições que a gente precisa produzir uma coisa maior eu penso muito é porque não tem tempo de detalhar da gente poder fazer a cidade da cerveja e de repente a gente faz o festival da cerveja da gente ter os três dias lá no parque de exposições um dia ainda de brigar as três cada dia uma das maiores bancas o festival e traz as ações patrocinam e elas fecham e fazem o patrocínio para a cidade e vivem o produto dela e não fica nessa disputa apenas na minha careta o festival da cerveja eu penso o September Fest é uma coisa assim mais ou menos para a gente é uma ideia mas a gente pode ter outras multiplicações nesta mesma visão por exemplo outro dia eu vi no jornal que a França reúne todos os produtores de qualidade da Europa da água as águas minerais hoje no mundo é que nem um vinho e a gente tem uma maravilha da água da cidade e a gente precisa também e isso vai ser exemplo a cerâmica e vamos lá acho que essas coisas que a gente precisa realmente sair da alma e todo mundo começar a se manifestar bom eu quero agradecer muitíssimo adorei né a pena que a gente tem que falar mais sobre isso porque a gente se empolga e eu acho que para este segmento principalmente da juventude o que a gente precisa é trazer novas expectativas esperanças né que aqui pode ser sim esse cenário de transformação porque nós conhecemos nós conhecemos o que a cidade pode produzir o que está produzindo os artistas de Alagoinha e tem nomes na capital e em todo o estado e até no Brasil a gente precisa ter esses exemplos mais vistos outra coisa é o seguinte a gente está em um momento de eleição né eu gostaria que as pessoas analisassem porque é um momento de comparativos analisar as superfícies as propostas mas principalmente a bagagem histórica dessas pessoas e eu quero colocar minha disposição de vocês da juventude cultural da cidade das pessoas que querem também resgatar esse passado de cultura que os meus avós quando moravam aqui eu participava e via como era muito mais natural né então vamos lá eu acho que me fiz entender né quando eu prestigio a Secretaria de Cultura e entretenimento uma única fórmula de ser valorizar e quero nessa oportunidade pedir o 100 votos e o voto de cada um de vocês um beijo 40 abraço a todos se inscrevam no canal e até os próximos vídeos tchau 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 tchau